Então, seguindo aqui a matéria de matrizes, a gente vai falar um pouco de álgebra matricial. Vamos ver as propriedades da álgebra matricial. Então, vamos lá. A primeira é a comutatividade. Então, fala que se você tem uma soma de uma matriz A mais B, é igual a B mais A. Que veja, se cada elemento, se você soma elemento por elemento, então os elementos de A vai somar com o elemento de B. Imagina que isso aqui está na matriz. Para você originar a soma, para a matriz somar mais B, é somar elemento por elemento. Só que isso aqui também é a mesma coisa que B e J. Então, isso aqui é a mesma coisa que está somando B mais A. Então, aqui você tem a matriz. Aqui você viu que você pode somar de um lado para o outro. Aí você tem a associatividade. A, B mais C, você pode escrever A mais B mais C. Então, por exemplo, se você somar A e J com o resultado da soma da matriz B com a matriz C. Isso aqui, imagina que você está pegando uma matriz, uma matriz, uma matriz, uma matriz, uma matriz grandona lá. Eu estou pegando só os elementos. Então, se eu posso fazer isso aqui, ó. A e J, B e J mais C e J, que é igual a... Mais C e J. Então, é a mesma coisa que fazer A mais B, depois somar com C. Daí você tem o elemento nulo, que é a matriz nula, tá? A matriz nula é a matriz que todos os elementos dela são zero. Então, isso aqui é a matriz nula, que é o elemento nulo, tá? Então, se você somar uma matriz com a matriz nula, dá a própria matriz. Ok? Porque A e J mais E é igual a própria I e J. Então, você tem essa propriedade. Ah, aí tem um elemento simétrico. Elemento simétrico. Seja uma matriz A, tal que cada elemento dela, A e J, é isso aqui. A gente pode definir a matriz simétrica como o inverso. Então, todos A e J vão ser negativos. Então, se você fizer a soma de uma matriz com a matriz simétrica dela, você vai ter zero. Ou seja, A e J mais menos A e J. Então, isso fica igual a zero, né? Então, você tem isso aqui igual a zero. Vamos para a próxima. Cinco. Associatividade. Associatividade. Que tem a ver com escalar. Você tem aqui uma matriz que está multiplicada por um escalar. É a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. Né? Imagina que você tem isso aqui, ó. Aí você tem os elementos da matriz A, que é A e J. É a mesma coisa que você fazer A e J. É a mesma coisa que A e J. Então, isso aqui dá a mesma coisa que isso, né? Continuando. Nós temos a distributividade. A mais beta vezes A, que é a propriedade número 6, né? Então, veja. A mais beta vezes A é igual... Então, é o seguinte. Isso aqui é tudo um escalar, né? É um escalar só, né? Porque é um... Então, A e J, né? Para cada elemento. Eu vou fazer para todos os elementos naquela tabela que é a matriz, porque senão vai ficar muito grande, né? Eu posso multiplicar aqui, porque são números normais, né? Então, fica alfa A e J mais... Olha, eu fiz merda aqui, peraí. É a, tá? Beta A e J. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, e isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, daí você tem essa propriedade. Agora nós temos associatividade. Ou seja, A, B, C, né? É a mesma coisa que A, B, vezes C. Tá? Então, veja. Se você tem... Uma matriz B, cujos elementos sejam... B e J E matriz C Os elementos sejam C e J E matriz A E os elementos sejam A e J Se multiplicar B e C Lembra que cada elemento, né? Isso aqui, ó O produto de B e C Vou colocar Esse negócio aqui para dizer que é o elemento, tá? É igual a B Elemento I e J, né? P variando de 1 até N Que é a ordem da matriz, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa Né? Então, é isso aqui Então É... Só que você tem o produto aqui, ó Tá? Por A, né? Então, se isso aqui Isso aqui é o produto da matriz Dessa matriz aqui Cujos elementos são esses aqui, ó Então, lembra que se você pegar A matriz A E você multiplica Você vai ter aqui, ó A e K Vezes Os elementos de B e C Né? Um K variando de Vou pegar aqui assim, né? Então você vê que Aqui são os elementos do produto da matriz B e C Agora vamos desmanchar isso aqui E colocar o O cara, né? Isso aqui equivale Ao somatório Vamos colocar L Vamos fazer assim Q, né? B I J L C L J Como eu expliquei ainda Em outro vídeo, né? Essa aqui é a demonstração mais chatinha Ok? Entenderam aqui, ó O que eu fiz aqui Aqui é o elemento Eu representei genericamente por isso Depois eu substituí pela Pela fórmula que é, né? Na verdade eu coloquei P aqui Mas eu botei L aqui Deixa eu misturar Né? Daí, lembrem-se Da propriedade dos formatórios Que eu passei nos outros vídeos, né? Então dá pra fazer isso aqui, ó Adoro Então dá pra fazer isso aqui agora Na verdade tem um erro aqui Isso aqui eu tinha que colocar como cabe aqui Porque pra você fazer o produto de duas matrizes Tem que ter essa mesma ordem Tem esses elementos aqui Lembra da conta que eu fiz lá Quando eu falei sobre o produto de matrizes Então esse BC tem que ser K Então aqui é K E esse L aqui Na verdade agora aqui você tem K Porra essa borracha aqui Por isso que ela é preta Ela borra tudo Ficou bem K bem aqui Ou seja O produto dessas duas matrizes aqui Tem que ter um número de Colunas igual Ao número de Linhas dessa aqui Tem que ser igual ao número de Colunas dessa daqui Pra você poder fazer a conta Que é o refletido nesse índice aqui Tá? Então agora você pode trocar Esses dois somatórios aqui Porque vê que o cara que vai ficar variando aqui É o K Então Pela propriedade dessa matéria Você pode trocar aqui Esses caras Aqui vocês vão ver Essa matéria No primeiro ano Do Ita De matemática Matéria chamada MAT12 Eu acho Que é álgebra linear Eu fiz a matéria Com a professora Elisabeth Até que foi relativamente bem Na primeira prova Desse treco aqui Tá? Então você vê que agora Você girou Aqui ó Você isolar Isso aqui é a mesma coisa aqui QL1 Uma coisa aqui C1 A B I L CLJ Né? Então isso aqui é o produto da matriz A B Isso aqui é a mesma coisa que você escrever Agora Né? E J Tá? É chato assim Mas é cheio de frescurinha Né? Então é assim que você prova Essa propriedade Né? Agora Tem outra propriedade aqui Falei da Associativa Ah tá É bem legal também Que a gente usa bastante na álgebra Que eu vou fazer no outro vídeo só Falou Tchau Tchau Tchau